Eu acho que o INSS é uma ilusão, porque a partir do momento em que a gente é ensinado a seguir o caminho padrão, também conhecido como plano de 59 anos, aquele que começa aos 6 anos de idade, quando a gente entra na classe de alfabetização e começa a ser inserido por todas as convenções sociais que os nossos pais esperam da gente, e dura até os 65 anos, conforme a gente vai estudando, tirando boas notas, a gente faz ENEM, entra para a faculdade e a gente tira boas notas e a gente vai para um estágio, é efetivado no estágio, sobe na carreira corporativa, aos 28 anos a gente se apaixona perdidamente, aos 30 se casa, aos 32 tem um filho, aos 34 tem um segundo filho, e a gente vai subindo cada vez mais de cada corporativa, e aos 65 anos a gente se aposenta finalmente com a segurança do INSS, e finalmente podemos ter liberdade para fazer o que quiser na nossa vida, sendo que o que aconteceu foi, a gente ganhou muito dinheiro do início desse tempo, trabalhando para caramba, então às vezes até, por exemplo, porque você vive na corrida dos ratos, sempre trabalhando para o dinheiro, acaba queimando um pouco a tua saúde, e aí você precisa depois desse tempo, gastar o dinheiro que você acumulou, para você tentar recuperar a saúde, e às vezes isso não é legal, esse plano de 59 anos não é o único que existe, às vezes você pode, através dos investimentos, encurtar esse plano, para você conseguir se aposentar mais cedo, ou você pode escolher sair desse plano completamente, como por exemplo, você empreendendo, você pode fazer qualquer outra coisa para você viver um plano de 10 anos, de 2 anos, que seja, qual foi a pergunta que você fez? Eu esqueci. Não, essa do INSS. Ah, do INSS, boa. E aí, conforme a gente vai ficando mais inserido nesse plano de 59 anos, a gente vai vendo que, pô, aquela resposta que você fazia, que você dava quando alguém te perguntava, e aí, o que você quer fazer com 6 anos de idade, muda quando você tem 17, você deixa de ver menos bailarinos, mais engenheiros, você deixa de ver menos cantores, mais advogados, você deixa de ver, pô, menos atores de Hollywood e mais médicos. Isso acontece porque a gente cada vez vai ficando mais imerso nesse plano que a gente não escolheu, e a gente aprende que a nossa liberdade vai acontecer quando a gente for ganhar o INSS. O problema é o seguinte, irmão, a forma como o INSS é estruturado é de forma a pagar pessoas que estão ou inválidas ou aposentadas agora, com o dinheiro que nós, a população econômica ativa, estamos gerando para o governo. Só que, levando em consideração a transição demográfica da nossa pirâmide etária, vai chegar um momento onde a população economicamente ativa não vai conseguir sustentar o topo, e a partir do momento onde você tem mais gente dependendo do benefício do que gente agregando valor para o nosso governo, o que acontece com o modelo de pirâmide, ele entra em colapso e alguém se ferra, no caso, a base. Quem é a base nesse caso é as pessoas que estão dependendo desse auxílio. O governo entra em colapso, o que ele precisa fazer? Contrair dívida com a população, ou seja, vai aumentar a sua dívida interna, vai emitir títulos juros a juros altíssimos. Aí, o que vai acontecer? Iniciativa privada vai cair, porque quando você tem um incentivo de títulos públicos rendendo para caramba, o capital migra da iniciativa privada para o setor público, e as dívidas de longo prazo ou de curto prazo lastreadas em CDI ou pós-fixadas, elas acabam ficando muito maiores. Se a dívida aumenta de uma empresa, o seu passivo aumenta também, o seu patrimônio líquido diminui, o seu valor de mercado diminui também. Ou seja, você acaba ferrando o nosso país, cara. Se esse negócio entrar em colapso, você vai ter uma evasão de capital estrangeiro, mesmo apesar dos juros estarem em altos, e o que vai acontecer é que você vai ter muita gente se ferrando, dependendo desse auxílio e não conseguindo ser atendido, porque não tem basicamente dinheiro para essas pessoas. Eu acho que a gente não pode depender de INSS. A gente tem que fazer o que vocês estão fazendo aqui, de educar, de estender a mão, buscar essas pessoas que hoje são menos favorecidas e falar, cara, eu posso te ajudar. E às vezes, se você não tem dinheiro para ajudar, você ajuda com o seu tempo, que é o que vocês estão fazendo aqui. E ajuda com o seu próprio dinheiro também, porque vocês investem na divulgação dos seus próprios conteúdos, o que você faz é alcançar mais pessoas. Foda, foda demais. Uma coisa que particularmente a gente está fazendo, em algumas cidades ao redor do Brasil, para dar capacitação para meninos do EDR de Pública. Eu vi isso no seu Instagram. A gente já foi para três escolas, a gente já está agendando com mais duas. Cara, é uma parada surreal, porque quando você chega para essas pessoas, e aí você pergunta assim, começa para isso e fala, galera, dinheiro é o quê? É bom ou ruim? Sabe o que eles falam? Todas as vezes, cara, dinheiro é ruim, na sua maioria. Sabe por quê? Porque eles estão acostumados a ver o pai chegar em casa e brigar com a mãe por causa da pauta de dinheiro, ou porque um amigo, não sei, roubou dinheiro, ou pegou emprestado e não devolveu. Então, é muito... A falta de educação financeira nesses lares acaba sendo algo que repudia a impressão das crianças em relação a essas coisas. Aí o que acontece? Elas têm uma conotação ruim quando falam de dinheiro. Uma crença limitante. E a escola também não ensina isso, então... Irmão, tinha um cara, olha que doideira, velho. Tinha um menino lá, chama Patrick o nome dele. Não é que ele tinha 19 anos e ele estava no primeiro ano do ensino médio. O Patrick, ele era o aluno zoeiro, que não queria nada com nada, que o professor fala esse menino não tem esperança, não, mano. Ele chegou lá na sala e a professora falou, Patrick, você vai sentar aqui do meu lado. Ele falou, vou sim, valeu. Foi para o outro lado da sala. Cara, esse menino, a gente rodou uma dinâmica de vendas nesse dia. Porque depois que a gente ensina como desconstruir essas conotações negativas que a criançada tem sobre dinheiro, eu preciso mostrar que, caraca, você quer realizar seu sonho de dar uma casa para sua mãe e você quer viajar, você precisa de quê para isso? Você precisa de grana, irmão. Agora você sabe que você precisa de grana e você precisa ganhar dinheiro. Como é que você ganha? Vendendo. Adivinha que foi o cara que mais vendeu aquele dia. A gente fez uma dinâmica, eu dei dinheiro para todo mundo, fictício, aquele dinheiro de monópole, e dei um papelãozinho com um objeto desenhado. Seja uma caneta, uma vassoura, um computador. Eu distribuo isso para todo mundo e eu dou um objetivo para cada um. Olha, você tem que comprar, galera que está com caneta, quem está com caneta tem que comprar um computador do amigo tal. E aí a galera vai tentando fazer o pitch de vendas ali. Qual que é o objetivo? Você agregar valor para o seu produto, para ele valer mais, e quem terminar com mais dinheiro ganha. Quem é que terminou com mais dinheiro? Esse menino. O Patrick, o cara que passou a vida inteira ouvindo que ele não estudava, que ele estava errado, que ele era zoeiro, o cara que é oprimido, mano. O moleque subiu no palco pela primeira vez na vida sendo reconhecido por algo que ele nunca achou que ele merecia. Então, o fato da gente poder educar financeiramente as pessoas e reconhecerem que existem outros caminhos, não só é extremamente gratificante, como de fato cria o fundamento para que a gente consiga mudar a sociedade no longo prazo. Porque, de novo, existem dois drives de transformação da nossa sociedade, que é a iniciativa privada e a educação. A gente, através da iniciativa privada, está passando a educação, o que é um casamento muito maneiro de ter. Então, assim, eu estou pagando o meu bolso para eu fazer isso porque, primeiro, eu gosto, eu sinceramente acho muito massa ver essa transformação nos olhos das pessoas e porque eu acredito absolutamente de que não vai ser só oferecendo curso de mil reais que eu faço e que é bom porque sustenta a minha empresa, e é justamente esse curso de mil reais que está pagando eu dar essa aula para os meninos, porque não é a escola pública que está pagando o meu avião para eu chegar lá. Isso eu estou fazendo de graça, eu estou pagando para ensiná-los. Ou seja, é assim que a gente consegue viver pelo propósito de fato que a gente prega e não só ficar nessa coisa de, pô, educação financeira é importante. Não é fácil, mano. Você tem dinheiro para dar? Dá dinheiro, pô. Ajuda essa galera a aprender. Se você não tem dinheiro, dá o seu tempo. Você tem os dois? Dá os dois, pô. É isso aqui que a gente tenta fazer nas jovens. Que legal, Breno. Até porque é investindo no jovem que a gente vai conseguir mudar o Brasil, né? A gente vai conseguir voltar melhor, a gente... Porque...